Como eu já mencionei no último vídeo, chegamos num ponto cheque aqui do canal, Diego Meto Consultor. E o vídeo de hoje é um vídeo também que acredito que vai ser muito interessante pra vocês, que é se qualquer pessoa pode ser garçom. Eu vou trazer meu ponto de vista sobre esses mais de 15 anos que eu tenho de experiência no ramo de restaurante. Depois da vinheta eu conto meu ponto de vista pra vocês. Pra você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal Diego Meto Consultor pra você adquirir esses novos conhecimentos e tá se tornando uma grande referência dentro do restaurante. Então vamos pra vinheta. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Diego Meto Consultor. E você já sabe que aqui no canal eu sempre trago assuntos pertinentes ao nosso ramo de atuação no atendimento em bares e restaurantes. Me chamo Diego Henrique, sou meto e consultor de restaurante. O intuito do canal aqui é ajudar você a se tornar aquela grande referência dentro do restaurante. Então, dois segundinhos me segue aqui pra você fazer parte dessa comunidade que tá crescendo bastante aqui no YouTube, pra ajudar você a se tornar aquela grande referência na hora da promoção. Tava conversando, debatendo com os amigos e eles me perguntaram. Eles não trabalham no ramo de restaurante, certo? Só que o que eles me falaram, realmente a gente faz um balanço, a gente tira umas conclusões que realmente pode ser verdade. Que muitas vezes, pra um restaurante, compensa muito mais pra gerir jovens, trazer pessoas que não têm experiência na área, pra trabalhar com um garçom. Mas daí tem a pergunta, essas pessoas que não têm experiência podem ser consideradas garçom? No meu entender, na experiência que eu tenho, acredito que não. O porquê? Porque o garçom é aquele profissional, é aquele vendedor, aquele cara que entende do atendimento e da venda de alimentos e bebidas dentro do restaurante. É aquele cara, é aquela pessoa, o garçom é aquela pessoa que entende das metodologias de trabalho, que entende os estilos de serviço, as modalidades de serviço, que sabe fazer um coquetel, que entenda um pouco de vinho, que entenda um pouco de harmonização. Esse é o garçom profissional. Ele realmente domina essa parte de técnica de tudo. de montagem, de atendimento, de preparo de coquetéis, de vinhos. Então, ele é um profissional completo. Mas, muitas vezes, esse profissional, pelo fato de ser tão completo, ele custa muito caro pra empresa, muito caro pro restaurante. Os novos métricos, os novos gestores, os donos de restaurante, eles fazem com tratamão de obra barata. Essas pessoas mais jovens, pra trazer pra dentro do restaurante, pra ensinar a metodologia da casa. Mas aí que tá. Esse é o problema. Porque, você traz uma pessoa, vai demandar tempo pra você treinar. E você vai treinar o estilo do seu restaurante. Então, ou seja, na minha concepção, ele não é um garçom profissional. Ele não é um garçom pronto. Porque ele não vai conhecer todas as técnicas de um restaurante. Ele não vai conhecer as técnicas do restaurante seu, da sua cultura. Daquilo que você tá aplicando. Então, é totalmente diferente. Eu, vou falar por mim, eu fiz um curso de garçom e de barman pelo Senac. Em 2007. E eu conheço de todas as técnicas de trabalho. De coquetel. Eu gosto muito de coquetel. Eu entendo um pouco de vinho. Eu entendo um pouco de harmonização. Eu sou um profissional completo. Então, ou seja, em qualquer restaurante que eu for trabalhar, Os gestores vão ver que eu tenho uma experiência, que eu tenho um know-how no assunto. Então, eu acabo conseguindo subir degraus no restaurante. Ou seja, eu consigo um crescimento muito mais rápido do que um jovem que tá começando. Por quê? Porque eu já tenho essa experiência. E querendo ou não, eu trago essa experiência pro dia a dia. Eu encaixo isso que eu tenho dentro do restaurante. Então, eu acabo trazendo a minha cultura de trabalho e incorporo pra cultura do restaurante. E atraindo essa cultura, o serviço vai render mais. A gente acaba vendendo mais. A gente acaba fazendo o certo. Porém, quando você traz uma pessoa jovem, você demanda tempo pra tá fazendo esse treinamento. E muitas vezes, eles não querem atender aquilo que você passa. Muitas vezes, o problema dos líderes dos métodos de hoje é trabalhar com pessoas com jovens que começam a reclamar de tudo, ver defeito em tudo. Não querem ter predisposição pra ajudar. E um garçom, o primeiro mantra dele é ter predisposição. Se o garçom não tiver predisposição pra fazer o serviço dele, ele não vai ser um garçom profissional. Ele não vai ter sucesso dentro do restaurante. Então, eu acredito no quê? Que nem todo mundo que é contratado sem experiência é um garçom. Eu não confio nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você vai formar ele dentro do restaurante. Ele entra como com mim. Eu acho um erro muito grande quando se conforta, já coloca como garçom. Porque daí você põe o sarrafo dele lá em cima e ele não entrega aquilo que o restaurante espera. Esse é o meu ponto de vista. Eu não sei qual que é o seu. Coloca nos comentários pra ver se você concorda comigo ou discorda. E o que eu acredito é que realmente um garçom profissional custa caro. Custa muito caro. Mas, porém, você traz um garçom profissional pra dentro do restaurante, você não vai ter dor de cabeça. O problema, muitas vezes, do garçom profissional é que, como ele já tem uma expertise, tem um know-how já, uma vivência muito grande dentro do restaurante, ele pode chegar no seu restaurante e não concordar com a sua metodologia de trabalho. Só que aí que tá. Todo garçom, ele precisa ser treinável. O que é ser treinável? É ser aquele cara, mente aberta, aquela pessoa mente aberta, disposta a aprender novas coisas. Porque, por mais que eu tenha mais de 15, 16 anos de experiência nesse ramo, eu não sei de tudo. Sempre aparece alguma coisa nova pra fazer. Mas eu sou treinável. Eu me permito que chegue em mim e fale, é dessa forma, é dessa forma, é dessa forma que tem que trabalhar. Eu vou acatar. Eu vou acatar. Se eu não quero acatar as ordens de superiores, então, eu que saia, então, do restaurante e monte o meu próprio negócio. Simples assim. Eu que saia e monte o meu próprio negócio. Você concorda comigo? Porque a gente tá dentro do restaurante, nós somos prestadores de serviços. E, muitas vezes, os garçons jovens de hoje em dia, eles não tão... Essa geração Z, eles não tão preocupados em receber ordem, Eles não tão preocupados em fazer tão bem feito o serviço. Eles querem fazer o quê? Eu faço minha parte aqui, meu arroz com feijão, mais ou menos, ganho meu dinheiro e pronto, acabou. E não é assim. Quando a gente se forma garçom, se forma barman, a nossa preocupação é o quê? É ter o olhar na cozinha e o coração no cliente. A gente tem que fazer o quê? Prestar o melhor atendimento pro cliente. A gente tem que fazer aquilo que a gente gostaria que fizesse pela gente, sabe? Eu vou atender o cliente da forma que eu gostaria de ser atendido. Então, a gente tem que ter essa empatia. A gente tem que entender. A gente tem que fazer, realmente, sempre o melhor pro cliente. Então, muitas vezes, contratar gente nova, pra mim, não é... Eu gosto muito de trabalhar com pessoas novas. Só que eu gosto de ter no meu time pessoas experientes. Porque se você não tem gente experiente dentro do restaurante e só contrata gente nova, Não vai adiantar, porque você vai demandar tempo pra treinar. Você vai treinar essa pessoa e nem sempre eles vão querer acatar aquilo que você tá ensinando pra eles. Porque na cabeça desses meninos mais jovens é o quê? Pô, não tem experiência nenhuma. Eles aprendem um pouquinho de coisa da casa e já acham os melhores garçons. Os garçons das galáxias. Os garçons das estrelas. Não é bem assim, gente. E não é bem assim. A gente tem que ser treinado. A gente tem que ter humildade. A gente tem que saber... A gente não tem experiência. A casa tá dando experiência pra gente. A gente vai aprender aquilo, mas vai procurar estudar na área também pra gente poder crescer como profissional. Porque os jovens começam hoje, trabalham um ano, já se acham no direito de ganhar promoção. Mas muitas vezes mal sabem, mal sabem tratar bem o cliente. E não é assim que funciona. A gente tem que ir trabalhando de gasto, mas eu não tenho experiência. Eu vou fazer um curso, eu vou me qualificar. Eu vou assistir vídeo de gente que já trabalha nessa área há muito tempo. As dicas que ele pode trazer. É assim que a gente cresce como profissional, como ser humano. É correndo atrás de informação. Não é somente fechada naquilo. Eu aprendi a fazer isso e é assim que vai ser. Não é assim. A gente tem que abrir a mente, expandir a mente pra novos conhecimentos. A vida é assim. Não é só no ramo de garçom, não. É pra vida. A gente... A gente... Cresce dessa maneira. Então, não adianta você contratar uma pessoa jovem. A pessoa aprendeu a carregar uma bandeja e ele é o garçom da casa. Não vejo isso. O garçom, ele tem que ser aquele profissional, como eu falei no começo, que entende dos pratos, que entende de drink, que entende de vinho, que sabe fazer uma montagem perfeita, que sabe se colocar dentro da praça, que tem postura, que tem elegância, que sabe conversar com o cliente, que sabe vender prato, que entende o cardápio. Esse é o garçom profissional. É disso que a gente tá precisando. É disso que muitas vezes eu sinto falta. Os restaurantes mandam os garçons profissionais. Embora, só contratam a gente nova e eles não estão preparados pra isso. O garçom tem que conhecer as técnicas de serviço, tem que saber trabalhar com alicate, tem que saber diferenciar o que é um serviço à francesa, inglês é direto, inglês é direto, serviço à russa, serviço de empratado, o que é um alacarte, o que é um steakhouse. Eles não sabem. Eles não sabem e não procuram informação. Então é por isso que eu acho importante, na minha concepção, a gente ter um restaurante com os garçons já antigos da casa e a gente trazer um ou dois jovens pra trabalhar, pra gente poder treinar essas pessoas. Porque não adianta só depender do mestre, do gerente, do dono da casa, de treinar esses jovens. Eles precisam ter exemplos, eles precisam ter garçons experientes pra que eles olhem e falem, eu preciso ser igual a essa pessoa aqui, igual a esse garçom. Então eu vou trabalhar da maneira que ele tá trabalhando, daquele que tá me mostrando, eu vou seguir o exemplo dele. É assim que se cresce. É assim que a gente faz um restaurante de sucesso. A gente tem um restaurante de sucesso, a gente tem pessoas engajadas com a casa, pessoas que estão alinhadas com a política da casa. O que você acha? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber. E se você não é inscrito no canal de Argumento Consultor, esse é o momento. Se inscreve aqui, dois segundinhos, aperta aqui o inscrever-se, aperta o sininho pra receber as notificações dos vídeos que eu fico postando aqui no YouTube. E o canal, eu agradeço muito, o canal tá crescendo demais. Toda semana aqui você sabe que eu trago um vídeo diferenciado pra vocês, pra te ajudar a adquirir novos conhecimentos, a estar se atualizando às tendências de hoje em dia, pra você ser aquela grande referência dentro do restaurante. O vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a quem tá se inscrevendo. Os links da descrição do vídeo aqui, eu trago vários cursos e trago os meus e-books que eu criei aqui, pra você que quer ser promovido no seu trabalho. Se você quer ser um garçom que tem aquela visão 360, esses e-books vão te ajudar bastante. Fica aqui no link e confere. Pessoal, sucesso pra todo mundo. Até o próximo vídeo de Argumento Consultor e até logo. Tchau, tchau.